Eu nasci em 73? 72. 72, é. Onde? São Paulo mesmo. São Paulo mesmo? É, nasci em São Paulo. E como que era tua infância? Na capital mesmo. Na capital, mas era... É, cara, minha vida meu... Você chegava a brincar na rua ou naquela época? Cara, não, assim, eu morei em São Paulo um ano, nasci com um ano e fui pro Rio. Aí que eu tive a minha infância e adolescência lá. Ah, foi lá mesmo? É, tipo, morei no Rio. Tipo, quando eu voltei pra São Paulo meu apelido era carioca. Nossa! Porque eu falava, pô, carioquês total, né? Poxa, cara! É, aí meu irmão, entendeu? Eu falava assim. Mesmo? É, falava carioca. E aí o... Mas assim, minha infância e adolescência foi tudo lá, né? Onde? E lá, sim, Niterói. Eu morava em Niterói. E... Pô, lá, sim, era... Aí dava pro... Naquela época, né? Pegava bike com 12 anos e sumia, né, meu? Saía? Saía, rodava lá o Rio, Niterói inteiro ali. E era tranquilo nessa época aí? Tranquilo. Ia pra praia normal, assim, não tinha problema, né? Então eu tive uma infância bem boa. Mori em Campinas também um tempo. E aí, é... Lá eu tive a infância mais interior, né? Aquela parada de empina-pipa. Subir em árvore. É, subir em árvore. Jogar peão, lembra? Peão, pô. Sim. Então a gente tinha essa... Bolinha de gude. É, tinha muito isso. Terrão, né? Brincar de terrão. Ferrar de mamona você não fez? Não, não. De mamona não. Não? Não. Essa aí eu não cheguei a brincar. Pegou, Paquito, não, de ser jogado. Você tá onde? Não, eu sou daqui de São Paulo, mas minha família é do interior, né? Ah, tá. Então a gente ia pra lá e ficava jogando mamona. O interiorzão era mamona, né, cara? Que negócio lá. Não, lá era estilingue, né? Estilingue também. Aí era pedra mesmo, né? Porra! O molecado não brincava em serviço. Como que ninguém morria com esse negócio? Cara, era muito louco. Que demais. Eu morei no Guarujá, né? Nossa, morou. Cara, eu morei em Santos, né? Mas por que você mudava tanto, assim? Cara, é... Até meu pai tá vivo, eu mudava por conta dele. Ele trabalhava viajando. Aí tinha que mudar pra onde ele ia trabalhar. mudava, né? Ele trabalhava com o quê? Lembra na época... Agora não sei se tem mais máquina de xerox. Sim. Ele era representante? É, representante da Nashua. Que era uma marca... Acho que nem existe mais uma empresa que fazia essas máquinas, né? E... Aí ele era... Ele cuidava da parte de vendas. Então quando começava a vir mal em Campinas, mandava ele pra Campinas pra ajeitar a empresa, entendeu? E aí vocês iam junto. E era isso. É, a gente tinha que mudar junto. Então tinha muita mudança de escola, né? Isso era foda, né? Se fazia amizade, pô, mudava, né? Aí depois de Campinas, você veio pro Guarajá? Aí ele faleceu, aí eu fui pra Santos. Tipo... Pra São Paulo, eu fiquei dois anos e fui pra Santos. E... Aí lá, cara, foi uma infância muito louca, assim. Infância, assim... Você tinha parente lá? Final da adolescência, né? Não, não. Tinha minha avó... É, tinha minha avó que tinha um apartamento lá e só, né? E aí a gente foi morar lá. Cara, lá que eu conheci, cresci-me junto musicalmente. Aí sim, já entrando na parte da música, com o pessoal do Charlie Brown Jr. Pô, você conviveu com os caras. É, conviveu com os caras, né? Puta. Mais o Thiago Rafael, né? Que era o guitarrista, o Marcão. E são amigos de... Pô, final de adolescência, começo da vida adulta, assim, né? E... O cara fez muitos amigos, assim. Santos tinha uma galera legal. Eu sou de Santos também, minha família até mora lá. É, pô, uma cidade... Pô, cidade demais, assim. Meus avós moravam lá também. Que ano você morou lá? Não, nunca morei, mas sempre, final de semana ia pra lá, ficava lá nas férias e tal, na divisa. Anos 90, assim, você ia? Sim. Ah, então... Caiçara, no Caiçara Clube, ia assistir os shows lá. Sim, ali era uma... Pô, era uma... Era uma vida boa, né? Essa parte da música foi onde eu comecei, né? Pô, tinha muito show lá, né? É. Lá no final também, Vasco, Inter, sei lá... E aquele clube do Vasco e da Gama, né? É, tinha um show lá, não tinha? Tinha, fui em vários lá. Acho que eu vi um do Lulo Santos lá. E, cara, o primeiro show da minha vida eu fiz no Fico. Lembra do Festival do Objetivo? E, cara, nunca tinha feito nenhum show na vida. O primeiro show tinha 5 mil pessoas. Putz! Que tinha o Paralamas no final do festival, né? O Paralamas ia tocar no final. Cara, lotado, assim. Então foi um puta choque, assim, né? Primeiro show... Já? Com o Mitrim, que foi a minha primeira banda, foi lá. E... Mas aí você conhecia os caras em Santos... É. E tava começando já o Chale Brown? Era um circuito, né? O Chale Brown cantava em inglês, né? Ah, é? No começo eles cantavam em inglês? Acho que era meio hardcore, assim. Tá. E, cara, aí todo mundo meio que tocava no mesmo circuito, né? Às mesmas casas de shows. E... Aí tinha o Let's Joker, Mr. Green. Banda de Santos, meu... Só músico fera, assim. É? Ali, cara, tem muito talento. Você, nessa época, montou uma banda como que era? Era o Mitrion. Era o Mitrion lá? Chama o Mitrion, é. E que som que era? E... Cara, era meio Iron Man, assim. Minha pegada do Iron Man. E cantando em inglês também. Em inglês, já comecei em inglês. E... Tocava em bar. É. Tipo, os botecos, né? Botecão. De rock, né? Sim. E quando era melhor, assim, tocava na Zoom, que era uma danceteria, né? Tinha um show de rock e tal, assim. Mas tinha aquela cidade de Junina. Você lembra disso que tinha em Santos? Uma cidade de Junina. Em junho? Cidade de Junina. É. Em junho eles faziam um festival com várias bandas na praia. Não lembro. Aí, pô, era o sonho, na realização de todas as bandas. Sei. Ser selecionado pra tocar lá. É, aí você ia tocar no puta, puta cenário. Palco top, luz top, palcão, né? E ali a gente falava, cara, aqui já é um pezinho pro profissional, né? E rolou? Ah, eu toquei várias vezes. E agora, Santos tinha uma pegada nessa época do final da adolescência que eu falei, que era a galera caissara, né? É. Aí, mano, esse negócio de ter cabelo comprido na praia, assim, era... Putz, era confusão. Cara... O amigo meu apanhou pra caramba pra falar disso. Então, você ia falar, era treta todo fim de semana. Mas por que, cara? Que tinha isso? Cara, não sei, os caras, toda vez que eu passava, os caras me passavam, me paravam ali na esquininha, viravam uma esquina, tinha uns caras, né, meu? Fumando maconha, os caras dos caissarão mais velhos, assim, né? De uns 30 anos, eu tinha 17, 16. Aí eles falavam, aí alemão, cortar esse cabelo, hein, alemão? Chega aqui. Aí o Jax saia correndo, né? Porque eles iam cortar mesmo, né? Nossa, meu amigo que tinha cabelo comprido e loiro assim, o cara apanhava direto, cara. É, pô, eu apanhei muito lá, cara. Briguei, bati também bastante, mas... Cara, aprendi, tipo, brigar na rua lá em Santos, cara. É, dava rolo direto lá e indo pra grande, cara. Você tinha que se defender, já salvei meu irmão também de umas roubadas. Mas eu não entendia por que, cara, aquele cara que era tanta treta por causa dele. Saia com ele e não sabia que ia ter treta. Cara, era o lance do, sei lá... Você ficava como mulherada, cara. Eu não sei, cara, moleque, vocês não gostavam de cabelo comprido, não. É. E tinha, pô, era um... Jesus, se aparecesse lá em Santos, cara, corta esse cabelo, Jesus! Era uma galera de, assim, tipo, ganguezinhas, né? Entendeu? É, a turma... É, a turminha tal, a outra turminha tal. Aí, meu, se encontrava, era sempre confusão. Era treta, né? Era engraçado, mas era... Mas foi uma época boa, é a época que eu comecei musicalmente, né? Pô. Aprendi puta coisa. O Pepe, né, que é o Pepinho, era o... O rei, tinha uma gravadora lá em Santos, né? E... Ele que fazia os shows, né? Na Baixada. Os shows de metal era ele que fazia, né? E... Ironicamente, teve um show, cara, que foi... É... Olha que legal essa história. Tem até uma foto lá. É... Mitrion, que era a minha banda, Charlie Brown Jr. E o Angra. Na mesma... Na mesma noite. Não é um show, é? Putz! Eu abri pro Angra antes de ter entrado no Angra, né? Tipo, 93, acho que foi uma coisa assim, 93, 94. E... Você viu o mundo, né? É... O mundo se encaixando. Mas a tua relação com música, ela começa quando? O que você lembra de ouvir quando você era moleque na tua casa, assim? Ah, ela começou como pai, né? Ele escutava o quê? É... Ah, MPB, samba. É... E tocava violão pra caramba, cantava muito bem, né? E... Esse era o lado mais brasileiro, né? O que eu ouvi de minha mãe era Fran Sinatra, Glenn Miller. Ah, é? É. Só coisa em inglês, assim. E você ouvia tanto um quanto o outro. Ela ouvia umas outras coisas de MPB, assim, mas... Menos, assim. E... Agora ela era música o tempo inteiro na minha casa, né? Meu pai era... Putz! Dia inteiro ouvindo música, né? Quando não trabalhava não, mas quando chegava em casa, música. Minha mãe era música. Então, eu cresci nesse meio, assim, de... Da música, sabe? Assim, e... Meu pai tinha muito amigo da música, da noite, né? E... Pessoal do samba, pessoal do... É... Demônios da Garoa, lembra? Lembro, claro. Então, muitos deles iam lá em casa. Visitar meu pai. Eu lembro que tinha um sambista lá que era sempre famoso, mas eu nunca lembro o nome dele. Sambista? É. Agora já morreu, né? Era um senhor, na época. As filhas já tinham um senhor. Devia ter uns 60 e poucos anos, né? Porque eu já ia falecido. De repente, o cara tinha a nossa idade agora, a gente chamava de senhor, né? O cara tem 50 e poucos anos. Por isso que eu joguei pro CC. É, pra livrar a gente. E aí, cara, eu... Pô, assim, cresci com esses caras, né? Era só fera, né? Da noite, os caras tocavam muito. Mas daí você pensar em trampar com isso já rolava ou não? Era só um gosto, assim? Não, eu gostava. Eu lembro de... Pô, eu lembro, assim, uma imagem, assim, o violão do meu pai, assim, eu... Sei. Não sabia tocar, né? Aí ele não deixava meio que pegar, assim. Aí eu ia nas cordinhas, assim. Tipo, o som pra mim já era... Era uma coisa meio mágica, assim. É, eu ouvia diferente dos outros, eu acho. É? É, quando eu ouvia as notas, assim, já me dava um negócio estranho, assim. Falei, caralho, isso aqui é muito, muito diferente. Sabe a sensação de diferente, assim? Sei. E, cara, e foi isso, né? Aí eu comecei... Então, na tua casa tinha essa convivência, assim, com a música. Com a música o tempo inteiro. Ah, com certeza isso fez diferença, né? É, e... Aí eu fui conhecendo, né? Mas você pensava, por exemplo, vou estudar outra coisa até então, né? Ah, nessa época eu nem pensava em estudar, né? Eu nem pensava, né? Ah, eu tava na escola, né? Sei lá, quinta série, quarta série, e... Mas quando você foi pra... Eu gostava, assim, de várias coisas de música, né? E... Ouvi o que tava na rádio ainda, não tinha essa coisa de... Ainda, né? De comprar disco e tal. Qual o primeiro disco que você ganhou ou comprou? Cara, o primeiro que eu comprei... Não, minto. O primeiro que eu ganhei... Você tá com vergonha de falar? Não, não, não. Isso que eu lembrei agora. Que é mais ou menos o que eu ia contar. Na escola... Quando eu... Menudo. Me mudar da escola, né? Primeiro que eu fui lá comprar o... Lembra do Menudo? O Menudo era sensacional. Cara, nossa, era loucura, né? Aqueles caras, febre total, né? Os caras eram... Não se reprimir, não se reprimir. A dancinha, né? Muito legal. Cara, aí eu sei que eu... É... Saí de uma escola, fizeram uma festinha de despedida. Aí tinha um cara que me batia na escola o tempo inteiro lá. Era bem maior que eu, viu, gordão, assim. E ele sempre me dá uns tapão, assim. Cara, aí esse cara, na sacanagem, ele me deu uma fita do... Do Thriller, do Michael Jackson. Por quê? Porque eu já gostava de rock. Eu já falava na escola, ah, eu curto rock. Cara, te batia e te dava uma fita? É, aí no final... Não, é que todo mundo foi meio que obrigado a dar um presentinho, né? Ah, tá. Escola, né? O professor, ó, tem que trazer o presente e tal. Aí ele me deu uma fita no Michael Jackson achando que eu ia ficar puto, né? Porra, legal pra caramba. Aí eu levei pra casa e tal. E quando eu fui escutar, falei, cara, isso aqui é muito foda. Fiquei fãzaço do Michael Jackson por causa do cara. Obrigado, inclusive, não sei se ele tá vivo ainda, se ele tá vendo a gente. Agora, disco mesmo, aí... Trouxemos ele aqui. Vem aqui, o gordinho do tapa, entra! O cara já entra dando um tapa em você. Puta, mano. Cara, aí o... Aí o primeiro disco mesmo foi o... O The Last In Line, do Dill. Dill é um cantor que era do Black Sabbath. É, cantava no Black Sabbath. Que você comprou ou você ganhou? Não, comprei. Eu conheci o Iron Maiden, de metal, a primeira coisa que eu ouvi foi o Iron Maiden. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito bom e tal. Aí eu... Pô, aquela coisa, né? Anos 80, a loja de disco, né? É. Aí eu ganhei o que seria hoje, sei lá, uns 50 reais da minha avó. Você tem que ir lá e vou ter que escolher um. É. Aí eu fui com aquela lotinha lá na loja. Aquela coisa. Tio, tem disco de metal? Só que era heavy metal, né? Não fala metal. Tem disco de heavy metal? Tem disco de heavy metal? Aí o cara tem, tem um monte. O que você tem aí? E aí, pô, a gente era um moleque que gostava pela capa, né? É. Isso que é importante a capa, né? Eu sempre... Nossa, cara, a capa era muito importante para você comprar um disco. É, então eu fui pela capa, né? Aí ele mostrou, assim, a capa do Dio. Qual o disco que é para a gente colocar a capa? The Last In Line. Pô, coloca aí para a gente ver. Que é uma capa sensacional. Desenhada, sabe? Então, pô, moleque, coisa de desenho, né? Mas, normalmente, as capas de metal eram muito legais, né? Não todas, né? Tem umas meio ruins, mas tipo... Tem umas bregonas, né? Tem umas bem legais, assim. E as do Iron sempre foram sensacionais, né? Daí eu fui, cara, comprei esse disco... Sem saber direito. Não, eu limito. Comprei esse, que eu tinha dinheiro para dois, né? Ah, tá. Comprei esse e o Born Again do Black Sabbath. Mas você tinha o lance de escutar lá, posso escutar para levar ou não? Tinha, na loga. Ah, tá. Aí ele botou, já gamei, né? E aí eu fui para casa e... Aí eu falei, cara, apaixonei no Dio. Aí eu comecei a colecionar, fui comprando os outros discos, tá? E tinha aquela coisa também... Aí só depois eu comprei o Iron, né? Mas tinha aquela coisa de chamar os amigos para escutar música em casa, né? Tinha, tinha. Pô, comprei um disco e ia todo mundo... Pô, ficava assim, do lado da vitrola, né, cara? Vamos dizer, até 85, que foi o primeiro Rock in Rio, era meio tabu o metal. Heavy metal era um negócio... Nossa, o maior preconceito, né? É, os pais odiavam, né? O negócio do demônio, eu lembro. Não, tinha matérias e matérias. Ah, e essa capa do Black Sabbath, que eu comprei aqui, essa é do Dio, The Last In Line, né? Cara, olha isso, é um puto desenho, né? Como se fosse um inferno, né? Os caras aqui... Cara, eu desenhava isso aí, né? Quando eu era moleque e tal. E... Olha só. Daí eu comprei esse e o Born Again, que é do Black Sabbath, que é uma capa mais assustadora, assim. Depois se achar também, Paquito, por favor, coloca aí, que é legal. E... Aí eu usava esse disco nas festinhas em casa, ou com meus amigos, pra assustar a molecada. Como assim? Porque tinha umas músicas no Black Sabbath, cara, que era muito assustadora, assim. E falava que era... É, começava com barulho e tal, uns barulhos meio de demônio, assim. Sério? Aí, de repente, pá, explodia a música, assim, né? E... Cara, aí os moleques, eu tinha cara que saia correndo no meu quarto. Ah, com medo. Coisa do demônio. Eu lembro de um amigo meu que bateu... Nossa, esse? É esse aí, essa capa do Black Sabbath. Bebê demônio. É um puta bebê demônio. É, cara. Então, assim, eu já ia formando o clima em casa, assim, mostrando a capa. Eu chamo uma foto do Paquito mais novo aí, né? E a molecada... Eu fui o modelo. Hã? Eu fui o modelo. Eu fui o modelo. Os amiguinhos, eles escutavam tudo, né? E eu escutava o que eu tava na onda, que é isso aí, menudo. É. Eu escutava as coisas da rádio. E quando eu mostrava isso aí, as caras... Nossa, é. Aí eu me divertia, né? Tinha os For Fears, Durandurã, as coisas que tocava. Eu também escutava, também gostava. Também gostava? Cara, eu sempre fui muito aberto, assim, Vilela. Eu sempre fui muito... Nunca fui um metaleiro radical, assim, né? Isso que ano, mais ou menos, desses discos aí que você comprou? Cara, esse disco aí é 80... O do Dio, do Electric Line, acho que é 82, se eu não me engano. Esse aí deve ser 84, 83... Mas também demorava um pouco pra chegar as coisas que não chegavam? A gente não pegava logo de cara, né? Ah, mas naquela época chegava. Já chegava? É, não era rápido, mas, assim, meses... Já tinha. É. Porque aí já tinha distribuição pelas gravadoras e tal, né? E, porra, aí, cara, eu sei que eu me divertia muito com esses discos, porque, pô... E como que você ia até... Você comprava também revistas de rock? Também, tudo, cara. Era gostoso, né, cara? Eu recortava os logotipos das bandas e colocava... No caderno? É, caderno. Capa de caderno com contacto. Eu ficava no quarto, né? Enchia a parede de... Putz, é mesmo, cara. Moleque, cara, todo mundo colocava as paradas no quarto. E, cara, tudo que tinha a ver com rock, assim, eu colecionava, né? E escutava também outras coisas, né? Escutava as coisas que meu pai escutava. De Javan, como eu falei. Sério? De Javan e Dio? É, exatamente. É uma playlist muito louca, né? Eu gostava muito, assim, mesmo, de verdade. E... Pô, ouvi muita coisa, assim, da MPB por causa do meu pai, né? Cara, e aí, assim, fui. Fui na música e tal e... E aí, assim, fui.